Estamos exatamente aqui nos bastidores com o Adelino Nascimento e também o Lindon Marcacinho. Adelino, você vai ficar bonitinho aqui a gente na filmazinha aqui da Videoproduções, tá certo? Estamos aqui juntos e pela primeira vez o Adelino no Ipiranga, é isso? Já veio em Toritama já o Real Independente, é verdade, faz um bom tempo. Como é que tá o coração nesse momento na hora de voltar aqui em Toritama? Pois o coração sempre tá normal e aquela ansiedade de ver, depois de 4 anos que eu não vim em Toritama, ansiedade de ver o povo, se realmente vamos cantar junto com a gente, né? Se vamos fazer uma festa bonita, acredite que do nosso lado é perfeito. Vamos ver o comportamento da galera. Tá certo, voltar por voltar, está aqui de volta nosso querido Lindon Marcacinho. E sem dúvida, assim como o Adelino, está aqui no fundo do nosso peito e tivemos uma vez, demos uma canja, estamos de volta. Como é que tá o coração mais uma vez na hora de voltar a terrinha de Toritama, a qual você foi aplaudido e tá voltando aí pro braço do povo novamente? Pra ser aplaudido de novo, se Deus quiser, não é? E tem um negócio, Deus quer. É muito bom estar novamente aqui no Ipiranga, aqui em Toritama, cantando para esse público maravilhoso. Estar com vocês, pessoal da Líder FM e aqui da Naldinho. Alô Naldinho, um abraço, hein? A toda a família. É muito bom estar aqui novamente e preparando já para entrar no palco mais uma vez em Toritama. Queria agradecer ao nosso público, dizer que hoje é dose dupla em termos de músicas de dor de cotovelo, porque estou aqui e juntamente com Adelino Nascimento, nosso irmão. Além de outras atrações maravilhosas que já estão sendo devidamente anunciadas. Eu não sei bem como que é a programação, o fato é que nós estamos muito felizes de estarmos aqui de novo. É um prazer imenso e eu queria que vocês, é claro, deixassem nas gravações uma mensagem à Líder FM, uma rádio comunitária que tem o maior prazer em divulgar as músicas e os trabalhos de vocês, tá certo? Sem ter como recompensa dinheiro e sim ter como recompensa o trabalho de vocês e a mensagem de vocês. Você diria a Líder FM e a todos que escutam aqui em Toritama, que continuem ouvindo a Líder FM? A todos da Líder FM, recebam com carinho o abraço do cantor Adelino Nascimento. E desejo a todos felicidade, que sejam felizes e continuem ligados na Líder FM, porque eu também estou ligado na Líder FM. Valeu Adelino, obrigado. A você, Lenoma, mais uma vez. É, mas é filho da casa, tá voltando aí mais uma vez? É, isso, mais uma vez de outras tantas que eu estarei aqui. Vocês ouvem a Líder FM, que como já diz seu nome, lidera em audiência. O nosso abraço a todos vocês, continuem aqui conosco. E quem está lhes falando é o seu amigo e cantor Lindomar Castilho. Um abraço e até a próxima.